Como o Brasil e o presidente Bolsonaro é visto pela imprensa internacional? Sobre esse assunto, vem comigo. Bom pessoal, o Brasil sempre esteve aí no cenário internacional, sempre falaram do Brasil no cenário, a imprensa internacional fala do Brasil. E obviamente não seria diferente nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, em virtude das declarações do presidente Bolsonaro, muitas das declarações polêmicas que ele faz. Então vou compartilhar com vocês três comentaristas internacionais que falaram do Brasil para que vocês tirem suas conclusões. Então a partir de agora vou compartilhar esses vídeos com vocês que eu recebi de amigos e também que achei na internet. Vamos lá. O país é dirigido por um fantoche, chamemos-lhe assim. Até me custa dizer isto, até dói a alma pensar que isto é o país de Machado de Assis, de Romão de Andrade, de João Cabral de Melo, Chico Buarque, de Juscelino Kubitschek, de Niemeyer. Um país com gente extraordinária e conseguiu eleger alguém que é absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel. E estamos a assistir todos os domingos a este espetáculo inimaginável, que é um presidente que tem 25% de aprovação nas sondagens, que acaba de perder o único ministro que era popular dentro da maioria que o elegeu, que era Sérgio Moro, que perdeu o ministro da Saúde, que tal como Trump começou por negar o vírus, que depois atira as culpas para cima dos governadores que fazem o confinamento, e que tal como Trump diz que tudo isto só o quer prejudicar, porque vem uma crise económica, e no caso Trump prejudica a eleição, no caso Bolsonaro, as sondagens, e que revela uma crueldade absoluta, um desprezo pela vida humana. Até parece que não conhece o Brasil, quer dizer que não era capaz de prever quando o vírus chegasse ao Brasil, que ia ser forte e feio, quando entrasse por aquelas favelas adentro do sistema de saúde brasileiro, que é pouco acima de um país do terceiro mundo, infelizmente, que ia ser terrível. E o ar de desprezo com que ele trata aquilo tudo, tenho uma amiga minha brasileira que diz que ele é um genocida, e de facto é quase isso que estamos a falar, não é? Uma pessoa completamente impreparada para aquilo, e eu neste momento, aquilo em que eu penso, é naquela classe média brasileira, culta, que não era ignorante, e que achou que queria votar contra o PT de Lula, e que achou que valia tudo, e que qualquer coisa servia, e que qualquer um servia, desde que apiaça o PT do poder. E o resultado está à vista. Quando cai o Covid no Brasil, um país altamente vulnerável a este vírus, o Brasil é dirigido pelo incompetente absoluto, pelo homem que não apenas é incompetente do ponto de vista político, como é incompetente do ponto de vista humano. E essa gente, esses que tinham obrigação, porque havia outras escolhas entre o PT e Bolsonaro, havia outras escolhas na lista eleitoral, essa gente é moralmente responsável pelo que está a acontecer no Brasil neste momento. Tendemos que ver como se lo toma Bolsonaro todo isto. Havéis visto o vídeo que corre por aí? Todavia não o hemos visto, nós sim o hemos visto, mas os espectadores ainda não o han visto, mas podem verlo. Estaria muito bem que o vieram, porque lhes vai dar uma ideia de como se movem alguns dirigentes fora de España, e como têm as coisas muito claras. Vamos a ver. Vamos a ver o vídeo de Bolsonaro, o presidente do Brasil. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar. Não pode botar algema. Vão ficar quieto, até quando? Ficar humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando pra mim, eu votei em você pra você fazer alguma coisa. Votei em você pra você tomar decisões, pra você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando na reeleição. Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com um ponto de vez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos, realmente, é como disse, se não me engano, Magretate, né? Ou Rega, não sei. Pra ser conduzido pela porra brasileira. E ponto final. Onde o povo está, vamos estar juntos. Por causa de vírus, botou esse estuprador pra fora. Imagina ter estuprado uma filha, nossa, um filho da puta, desse ser posto de liberdade. Nós temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tem sido estuprado, e um vagabundo foi posto na rua. Uma decisão foda de quem seja. Tem que jogar pesado em cima, pesado em cima. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo está dedicado. Por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia que ele vai ter um filho da puta aparecer, pra impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Bosta do prefeito, faz um bosta no recado, algema e deixa eu morrer de casa. Se ele tivesse armado, ia pra rua. Mas eu peço ao Fernando, amor, que por favor assista a Porta Léu. Eu quero dar um puta do recado pra esses bostas. Por que que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá pra segurar mais. Não dá pra segurar mais. É quem não aceitar as minhas bandeiras, Damaris. Família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso, está no governo errado. Falta claro, desde logo. Isso sim. A mim me ha sorprendido um pouco o vocabulario, mas me gusta que os políticos falem claro. Que não se escondam em palavras vacías. Ele suas bandeiras as tem claras. E está rodeado de países que han sufrido e sofren uma ditadura terrible. E Bolsonaro não quer que seu país acabe em uma ditadura terrible. Não quer que acabe em mãos dos sucesores de Lula da Silva e Dilma Rousseff, que, por certo, se han levado até os candelabros de Brasil. Até os candelabros, no caso de Brecht. Não quer que acabe como Venezuela, onde a gente não tem nem que comer, nem medicamentos para curar seus filhos. Onde a inflação supera o milhão por cento. Onde é impossível conseguir alimentos básicos. Onde o crime é a maior pandemia que tem esses países. Ortega, em Nicaragua, que nos últimos oito meses matava a mais de 400 pessoas nas calles, nas manifestações. E não aconteceu nada. A ONU não aberto a boca. Ninguém disse nada. Ortega, é um dos criminales que, neste momento, sigam no poder em América, na América Latina. Siga Castro, sigam os Castro mandando, o Castro que queda e seus castritos, sigam mandando, quando han vaciado Cuba, quando a fortuna de Fidel é uma das maiores fortunas do mundo. A Venezuela a han vaciado materialmente. Hablan de que se han llevado mais de 300 mil milhões de dólares de Venezuela. Bolsonaro não quer que ele passe isso a Brasil. Não vão encontrar nem uma só boa palavra na prensa occidental sobre Bolsonaro. Claro, quando vocês busquem a um dirigente político, e Orban, Bolsonaro, Trump, e não encontram nem uma só boa notícia na prensa, pensam que o estão fazendo bem. Pensam que o estão fazendo bem. Porque a prensa occidental está entregada ao orden mundial, está entregada a uma governanta mundial, está entregada ao politicamente correcto. Porque é a única maneira que têm de manter a subvenção. É que o vemos claramente nos anuncios do periódico. É que isso não são portadas, são anuncios. Vamos a ver isso que mencionabais os dois, e este anuncio institucional, em todas as portadas dos principais periódicos do país, todos têm a mesma portada. Esse anuncio, com a imagem do governo, salimos mais fortes. Não sei quem salimos mais fortes, os autônomos, não. Os trabalhadores que estão no ERTE e não têm cobrado, não. Os empresários, não. Não sei o que as pessoas que estão no ERTE e não têm cobrado. Os empresários que estão no ERTE e não têm cobrado. Os empresários que estão no ERTE e não têm cobrado. Os empresários que estão no ERTE e não têm cobrado. Os empresários que estão no ERTE e não têm cobrado. Bom, pessoal, vocês viram os vídeos aí, né? Os três vídeos que eu mostrei pra vocês. Três comentaristas diferentes, de países diferentes. Um de Portugal, outro da Espanha e outro dos Estados Unidos. falando sobre o Brasil e nosso presidente. Eu não vou emitir a minha opinião particular. Mas eu, dos três comentários, eu acho que dois comentaristas emitiram, fizeram comentário mais sensatos. Mais sensatos. Com menos paixão e mais pé no chão. Botaram pé no chão e emitiram comentário mais sensato. E um dos comentaristas realmente tem uma visão, uma noção do que está acontecendo no cenário geopolítico regional na América do Sul. E também no cenário geopolítico mundial. É isso que se espera de um comentarista. Um comentarista, um jornalista, comentarista. Não conheço esse comentarista que falou isso. Mas que emita a sua expressão, realmente passe a informação, sem emitir opinião de viés partidário. Então, dos três comentaristas, eu acho que dois foram sensatos. E um realmente conhece, sabe o que está acontecendo, sabe do que está falando. E, obviamente, o Brasil, por ser um país... Se o Brasil fosse um país insignificante, ninguém falaria nada do Brasil. Alguém ouve falar do presidente da Nicarágua? Do presidente de Honduras? Do presidente de Djibouti? Não, ninguém ouve falar. O presidente da Bielorrusca? Não, ninguém ouve falar. Mas falam do presidente do Brasil. Por o Brasil ser um país grande. É uma grande democracia. Depois dos Estados Unidos, é a maior democracia do mundo. E por ser um país líder, um líder regional. É um líder na América do Sul. Então, o que acontece no Brasil, a tendência é que se espalhe na América do Sul. Tanto o lado bom, como o lado ruim. O que acontece no Brasil, a tendência é que se espalhe na América do Sul. Pela liderança regional que o Brasil tem. Esse é o vídeo de hoje que eu queria comentar com vocês como o Brasil e o presidente é visto no exterior. E vocês podem ver que, como vocês viram no vídeo, a imprensa internacional é extremamente tendenciosa. Realmente você vê poucas pessoas que vão realmente ter um comentário liberado de viés partidário. Comentário real do que está acontecendo. A grande maioria dos comentaristas tem viés partidário. Esse era o vídeo de hoje. Sem mais delongas. Dê o seu like, compartilhe, inscreva no canal, ativa o sininho. Tem mais alguns vídeos para mostrar para vocês, compartilhar meus pensamentos, a minha experiência. E exercer a minha liberdade de expressão. Tchau, tchau.